Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais vídeo aqui pra vocês de Fortnite E hoje, gurizada, teve a atualização, hein, do patch 4.3 no Fortnite E, manos, chegou o carrinho de compras, o primeiro veículo aí do jogo, certo? E, manos, é o seguinte, ó, além do carrinho de compras, que ele já chegou, você poderá usar ele no modo dupla e também no modo solo, né? Você pode controlar ele e usar ele para descer, tipo, os morrinhos e tudo mais Além do carrinho, também tem agora uma opção de progressão em desafios Onde você pode ver os seus desafios no meio da partida, tá ligado? Então, tipo assim, você tá lá no meio da partida, você não lembra da sua missão Você consegue ver suas missões no lado da sua tela, certo? Ativando numa opção, olha só Adicionamos elementos de interface para que você possa acompanhar seus desafios na partida Isso no Fortnite Battle Royale, beleza? E o carrinho de compras, né, sensacional, mano, enfim Eu vi já uma gameplay do carrinho de compras, pra falar a verdade E, manos, eu achei até que daorinha, não achei que vai mudar muito, assim, o estilo do jogo É um carrinho de compras, lembrando que o passageiro no carrinho fica muito exposto Não é uma parada muito OP, sabe? Não é nada demais, assim, eu achei até uma adição bacana ao jogo Enfim, eu espero ver a opinião de vocês aí nos comentários, ok? E também tem uma parada aqui do evento filmaço do Salve o Mundo Mas como o meu objetivo aqui é o Battle Royale, eu vou falar somente do Battle Royale, beleza? Bom, no geral teve algumas mudanças na construção turbo Agora você pode construir mais rapidamente, certo? Tem algumas correções de erro e tudo mais Isso aqui não importa tanto, assim Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira conferir todas as mudanças, ok? Eu vou falar somente as que eu acho mais importantes aqui nesse vídeo, certo? Bom, tem algumas correções de erro O que importa é que foi corrigido aquele erro que o item desaparecia Tá ligado? Aquele erro lá que... Aqui, ó, esse aqui, ó Ficar com a mochila cheia não faz mais com que os itens pegos desapareçam ao soltá-los no chão Tinha um bug, né? Nesse patch passado Que você dropava o item no chão e ele desaparecia E isso era muito chato Agora eles corrigiram Agora vindo aqui para as notícias do Battle Royale de armas e itens E, mano, não foi só o carrinho de compras que foi adicionado no jogo Eles também adicionaram cogumelos Ah, o que são cogumelos? Eles já não estão no jogo? Sim, mas eles saíram pro visual Agora você pode consumir um cogumelo E com ele você ganhará 5 de escudo cada um Você pode encher até 100 do seu escudo com cogumelos E é o seguinte, ele é que nem a maçã, tá ligado? A maçã você consome, ganha 5 de vida Agora com o cogumelo você ganha 5 de escudo, mano Vai ser muito útil E esses cogumelos podem ser encontrados em áreas arborizadas com sombras E em áreas pantanosas Então, tipo assim, as maçãs você geralmente encontra naquelas árvores menores Pode até ser em cidades, tá ligado? Tipo, lá em Via do Varejo você encontrava algumas maçãs Porém, os cogumelos, diferentemente das maçãs Não podem ser encontrados em nenhuma cidade Somente nas áreas pantanosas onde tem árvore Ou mais ou menos lá no bosque lamurioso Lá na cabana solitária, sabe? Essas áreas onde é mais floresta mesmo E também teve algumas correções de erro aqui em algumas armas Como, por exemplo, a da mochila jato O medidor de combustível da mochila jato Agora é exibido corretamente ao alternar para uma mochila jato diferente, ok? E as armadilhas não esperam mais até o fim da construção Da estrutura construída pelo jogador para serem adicionadas Então assim, você pode colocar uma parede e instantaneamente colocar uma armadilha Eu acho que é isso, tá ligado? Então não precisa esperar a parede ficar totalmente construída para colocar uma trap, certo? E as máquinas de vendas não podem mais ser destruídas por explosivos remotos Para falar a verdade, eu nem sabia que uma C4 explodia a máquina de vendas Mas enfim, agora não pode mais E agora aqui na jogabilidade Foi adicionado os carrinhos de supermercado em que você pode montar Espaço para dois Empurre ou entre e seja o passageiro É possível atirar do banco do passageiro Eu vi uma gameplay agora em a pouco aí desse carrinho de compras E o passageiro ele fica meio que de pé Fica meio que agachadinho assim no carrinho Fica bem fácil de ser um alvo, tá ligado? Então não é digamos que um carrinho muito OP Ele é muito útil para você se divertir um pouco mais no jogo Ou também para se locomover mais assim Descer no morrinho E ele é encontrado espalhado pelo mundo em vários locais Ou seja, espalhado pelo mapa em tudo que é canto, ok? E o dano de queda está habilitado Então você não vai poder pegar seu carrinho e descer de uma montanha Achando que vai cair com o carrinho e vai ficar vivo Não, vai morrer, tá ligado? E além disso, nesse patch eles também adicionaram novos modos de jogo Ou modos já conhecidos aí pela comunidade O modo Blitz Que agora tem a versão 2 Resumo, tempestades mais rápidas Mais saques e finais emocionantes É aquele modo igual ao padrão Tipo, é igualzinho Porém é mais rápido É um modo tempestade mais rápida As armas que você encontra também São, digamos que, um pouco melhores E qual é a diferença da versão 2 Agora, daquela versão 1 Que foi adicionada há um bom tempo atrás Atualizamos todas as novas armas e itens implementadas Desde o último lançamento do modo Blitz Como Fortátil, a Granada Grudante Metralhadora Leve e mais E eles também diminuíram a altura de voo do ônibus Para permitir que os jogadores entrem na batalha mais rapidamente Então, o ônibus vai estar mais baixinho, tá ligado? Vai sobrevoar um pouco mais perto do mapa Então você pode cair mais rapidamente Aqui também tem alguns detalhes de baú, de loot e tudo mais Que é igual da versão antiga Então, eu não vou ler aqui Porque não muda nada da última versão E também foi adicionado o modo de equipes De 20 vs 20 Da versão 2 E lembrando também que o modo Blitz Ele é o modo solo e também tem o modo esquadrão Entendeu? Tem os dois modos E o modo de equipes de 20 é somente o modo esquadrão Obviamente, né? O resumo 5 equipes de 20 jogadores Lutam até o fim Ok? E quais são as diferenças, né? Dessa versão 2 Para a versão 1 Que foi adicionada há um tempo atrás Cada equipe agora tem seu próprio ônibus Para facilitar pousarem juntos Então vai ser que nem o modo 50-50 aí Da versão 2 Onde cada equipe tem o seu ônibus Porém agora são 5 equipes Ou seja Serão 5 ônibus aí De batalha Espalhados pelo mapa E também os baús E entregas de suprimentos Agora geram munição E consumíveis extras, ok? E tem alguns detalhes aqui também Do modo 20 vs 20 vs 20 vs 20 vs 20 E também teve algumas correções de erro aqui Na jogabilidade Um dos que eu mais gostei É esses dois aqui, ó Os baús de tesouro Agora não aparentarão Não terem sido abertos Quando visto de muito longe Isso acontecia direto comigo Tipo, eu tô lá numa partida E de longe parece que o baú tá fechado Quando chegou perto ele tá aberto, tá ligado? Isso é muito chato E agora os jogadores ficam voltados Para a direção correta Ao pular do ônibus de batalha Isso é muito bom, mano Porque sério Tipo, nesse último patch Eu pulava do ônibus Mirando lá uma cidade Mirando torres tortas, por exemplo E eu saí do ônibus Tipo, lá em bosque lamurioso Tá ligado? Tudo errado Isso era muito chato E agora os tiros na parte superior Do peito e no pescoço Não contam mais como acertos na cabeça Então você que cagava muito headshot Agora irá cagar um pouco menos Tá ligado? Agora os tiros na cabeça Serão somente na cabeça mesmo No peito e no pescoço Agora não serão como headshot E eles também corrigiram alguns erros Aqui no drop, né? Tipo, drop, mano A cada atualização sempre tem um erro diferente, né? Então eles consertaram esses aqui Mas eu tenho quase certeza Que viram outros erros também Bom, teve algumas mudanças No desempenho do jogo E tudo mais No áudio, algumas correções E na interface, né? E o modo de transmissão Agora torna seu nome anônimo Para outros jogadores Então você aí que é streamer Que faz live Que coloca naquele modo De transmissão Que deixa o nome dos jogadores Tipo, invisível Mostra player 273 Player 175 Sabe aquela tipo de coisa? Agora para outros jogadores O seu nome não irá aparecer Então se eu tô jogando no modo normal E você está no modo transmissão Eu não consigo ver o seu nome, ok? E o modo de equipes grandes Como 20 vs 20 Agora serão selecionados automaticamente Para novos jogadores Quando disponíveis E eles reabilitaram O recurso de devolução automática De conteúdo do cosmético Então é o seguinte Voltou aí a parada Do reembolso, ok? Que eu acho que Todo mundo vai ficar feliz Com essa notícia Já que reembolso voltou Agora você pode Devolver o seu item Que você comprou na loja Reembolsar ele por V-Bug, certo? Lembrando que os itens Tem que ser de no máximo 30 dias comprados Então se você comprou Uma skin aí Há dois meses atrás Você não consegue Reembolsar Tem que ser de um mês No máximo, ok? Teve algumas correções De erro aqui na interface também Na arte e na animação Teve algumas mudanças De efeitos No sistema de replay Também teve algumas mudanças Como eles suavizaram Os controles do drone de replay Adicionaram uma opção De manter as configurações De câmera Ao alternar câmeras E mudaram os critérios De ordenação No navegador de replay Replays desatualizados E corrompidos Agora ficam No fim da lista Isso é bom, né? Porque quando muda Sempre tem uma atualização O replay Tipo corrompido Fica lá em cima É bom que eles Ficam embaixo, né? E para o pessoal Que joga no celular Também teve algumas mudanças Como por exemplo O bate-papo de voz Chegou aí No game, né? Para a felicidade De muita gente Acho que vai ser legal O bate-papo por voz Aí no celular Eu por exemplo Não jogo no celular Mas para quem joga Acho que vai ficar Muito feliz com essa notícia Certo? E também teve algumas mudanças No Salve o Mundo Porém como o meu canal É focado mais no Battle Royale Eu não vou ler As mudanças no Salve o Mundo, ok? Mas enfim Eu irei deixar esse link aqui Da notícia na descrição Caso você queira ler tudo Dar uma conferida com calma Em todas as mudanças Que teve nesse patch 4.3, ok? Então é isso, galera E manos Eu só queria falar Que essa mudança aqui Que você pode ver As suas missões Durante a partida Foi uma ideia De um player da comunidade Então O pessoal que fala Que tipo Concept nunca é adicionado ao jogo Ou vocês estão errados, mano Não foi só isso Que foi adicionado E inspirado em concept No jogo, ok? Então é bom ver Que Epic Games Está olhando aí Para as ideias da comunidade Onde todo mundo trabalha junto E tornando assim Um jogo cada vez melhor Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou, mano E está ansioso Para andar de carrinho De compras Ou também usar o cogumelo Ganhar aquele escudo Bacana, mano Deixe seu like Que não custa nada Me ajuda muito Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí